Cara, inclusive, ontem no bagulho lá do debate, o John tava fazendo cada tweet, mano. Era o mais fogo que o outro, era o mais incrível que o outro, cara. O John Wesley? Eu nunca ri tanto. É, o John Wesley, sim. Acho que eu nunca ri tanto, tipo, vendo uma timeline nesse Twitter, velho. Puta que pariu. Depois eu vejo a timeline, não cheguei a acompanhar, não. Eu vi só o meu pai no finalzinho, assim, vendo, eu fui lá. Eu tinha esquecido que tinha o debate político lá. Eu abri o Twitter, a olhada eu vi lá o John falando, abriu, falei, Caralho, hoje, né? Eu fui olhar o steak dele, eu falei. Também não fazia ideia, eu saí pra sala, aí eu vi o Ciro falando algo. Ô, caralho, debate. Caralho. Só que eu achei que não ia o Lula nem o Bolsonaro, tá ligado? Achei que ia ser que nem 2018. Iam dar uma desculpinha, alguém ia tomar facado, outro ia tomar um tiro no pé. Ou até falaram, perdi outro dedo. Perdi outro dedo aqui, gente. Até que assim, um ia tomar facado, outro ia ser preso de novo, né? Cara, eu vi só a mitada que foi do Ciro. É, aquela do Ciro foi muito boa. Ele fala assim, ah, o Lula... Pelo menos eu não fugi pra França, né, Ciro? Claro, você tava preso. Mano, o Ciro é muito foda, tem como não. Ai, mano. É uma putaria esse debate. Não tem nenhum lado político, né? Então, deixa o like, se inscreve. Ai, não tem nenhum lado político, galera. Mas daí vai ser tudo do Bolsonaro, né? Não fode, mano. Tá ligado? Na tríplice viral, que protege contra o sarampo e outras doenças, foi de 71% em 2021 e ainda não chegou a 50% nesse ano. A da poliomielite, que já chegou a ser de 96% em 2012, caiu a índices um pouco superiores a 67%. Queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19 e causar mortes que poderiam ter sido evitadas, também pra desacreditar a população quanto à eficácia das vacinas em geral. Você, eu acho, você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas, a meu respeito. Você é uma vergonha pro jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já tá apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já tá apelando. Por favor, candidato Ciro. Já tá apelando. Ele tem o coração muito mais mole, são muito mais compreensíveis aos problemas sociais. Então, é o seguinte. Eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá pra Paris. O Bolsonaro é um fofo. O Lula é um fofo. O antifofo. Eu só esquizo fofo. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil. Que a gente sente pra conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída. Não engasgadão, né? Porra, Lula. Caralho. Faz um... Bebe mais água aí, porra. Não dá. Se ele bebe mais água, faz o fim da pinga, velho. Caralho. Uma catarrão. O meu distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Tá com Geddel Vieira Lima. Tá com Renan Calheiros. Tá com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Tá com o foda-se. É o Lulão, Lula Tiro. Vamos conversar juntos. Vamos construir um Brasil melhor. Ah, o Lula é um filho de uma puta. Aí eu amo o Ciro. Eu vou te conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo em verdades a meu respeito. Você sabe que você está dizendo em verdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que, quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe... Eu quero aqui aproveitar... Eu não saí para Paris, eu estava preso. Eu estava preso. Ah, eu sou muito tranquila. Vim na paz, bandeira branca. Só que, quando eu vi... Ah, essa edição está uma merda, só avisando. Que canal... Eu te conto o respeito, bigode polêmico. Cadê o óculos da metade? Ninguém tem bigode, cara. Veja o que aconteceu agora. Com a... Com a... Vera. Com a Vera. Eu realmente fico extremamente... Quem que é essa mulher, cara? Quem que é essa moça? Porra. ...chateada. Quando homens são tchutchuca com o... É do novo? É do Partido Novo? Da economia? Outros homens, mas vem para cima da gente, sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você. Lá no meu estado, tem mulher que cura a moça. E eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento. E acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir. Nós dizíamos sempre, lá atrás, que o PT nos separava. Separava para conseguir manipular e manobrar todo mundo. A Juliette, mano. Um papinho de... Prima da Juliette. Ah, não. Porra. Uma puta guerra, irmão. Quer paz? Vai para a praia. Vai para a Angra. Está na guerra, filhona. Este governo está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Vou comer na esposa do outro. Pédica, não. Age da mesma forma. Se você é de direita, de esquerda, de centro, não me importa. Eu tenho que te respeitar. Acima de qualquer coisa. Então, liberdade religiosa para todos nós. Que é verdade? E temos, sim, que não permitir que as pessoas fiquem utilizando na política o nome de Deus em vão. É vergonhoso. Já tem aí evangélicos, já tem muitos católicos chateadíssimos e tem candidato perdendo eleitor por causa dessa falta de respeito com a religião. A Petrobras, ao longo de... Cadê a mitada, cara? Eu não entendi. Cadê a mitada? Ué. Cara, acho que eu entendi. É uma meta. Porque, tipo assim, é um negócio que deve ter sido do nada. Ah, candidato, o que você acha do... Sei lá. Remédio... Porra. Sei lá. Da gripe. Ela acha que a intolerância religiosa. Deve ter falado. Deve ser uma porra. Não sei, né? Ou isso é uma merda. Deve ser uma porra se for de contexto. Isto é... Isso daí eu não entendi. É do partido que tem o Kid Bengala. Eu vou votar nela, então. Qual o número? Me dê números. Porra. Eu vou votar no Kid Bengala. Foda-se ela, cara. Pô, acho que tem 69 o número do Kid Bengala. Mano, eu vou amassar 69 nas urnas se aparecer o Kid Bengala, louco. Se não aparecer, foda-se. Tem uma regra. Se você fizer 69 nas urnas, aparece o Kid Bengala atrás de tu. A gente dá um abraço. 44, 69. O canal é uma merda. Tem um canal bom aí, de mitada? O IPT se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas, entre tantas outras coisas. Esse 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Sacaria do Lula. Mais ainda. Esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E, delatores, devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer votar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar. E eu sabia que essa pergunta... Mas está polarizada, Celeste. Hã? Cara, que caralho merda. Vai tomar no cu, mano. Cadê a resposta? Eu quero a resposta, velho. Ah, vai tomar no cu. Uma cabeceirosa. É uma bosta. Sem edição, tal, merda, tal, merda. O cara fez um recorte ruim. Compilado, mitada, Bolsonaro na band. Quero compilado, irmão. Mitada, efeitozinho. Perdão, mas eu vou ir me retirando aqui, cara. Pessoal, vai para o GF. Oi. Oi? Vai para o GF de novo, né? Cara, eu vou ter que sair, mano. Não, vai lá, vai lá, vai lá, pô. Vai lá. Quando ficar desigratado... Cara, eu vou ter que falar exatamente o que eu vou ter que fazer. Não, eu vou falar aqui, porque eu sou um homem honesto, justo, tá bem? Eu vou ter que fazer nem o HulkBR, eu vou ter que mandar print. Eu virei. Manda DM com aqui. Manda DM com aqui. Faz igual o HulkBR e manda a DM. Cortaram a band, não tem corte. Marina confronta a bolsa de igualdade de gênero em debate. É três anos atrás, mano. Você tem que pegar. Eu tenho que ir para postar band. Pô, será que isso é o único canal que tem? Eu acho que é o único que tem. Se eu botar, tirar a mitada, será que vai ser compilado o Bolsonaro na band? Ou esse debate foi uma merda também, tem isso? Foi uma merda, mas tava todo mundo lá, pelo menos. O Bonner levantou a bola do Lula. Que isso, cara? Ah, real, real. Eu vi o John falando que o Bonner levantou a bola do Lula. Falou assim que eu tinha falado? Abaixadores, um pegando a bola do outro. Que doidera é essa? Os caras tão jogando basquete, tá ligado? Ninguém me chama. Jogando vôlei. Tá. Não tem, mano. Caralho, não é possível. O cabelo da ciolo não tá nessa eleição, né, mano? Que tristeza. Infelizmente, não tá. Ah, cara, eu queria votar nele. Mentira, eu vou votar nele. O pilar do debate, banjo. Mikeltuberspeak. É merda de momentos. Esse cara aqui é um antagonista, né, Samir? Melhores momentos. Bolsonaro na band. Bad. Bolsonaro na bad. Debaixo da band, melhores momentos. Eu dou CP News aí mesmo. Vamos ver aqui o do UOL, né? É 39 segundos, cara? Ah, mas é um clipezinho, né? Vamos ver. Muito clipe fragmentado, né? Bem, é do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem pra falar de... Meu, o ex-presidiário. Tá nenhuma moral. Que isso? O ex-presidiário. Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Para as questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Orçamento secreto. Eu vetei. O parlamento derrubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou para derrubar o veto no tocante do orçamento secreto. Não tenho nada a ver com isso. E dizer a vocês também. A vacina corromper... Tentou... Tá de brincadeira, nobre senadora. Tentou corromper. Cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira a meu respeito. Que isso? Isso foi imitado, hein? Isso foi imitado. Foi imitado mesmo. Foi um minuto. Vamos ver isso aqui. Buzardo e Lula se confrontam algumas vezes no primeiro debate da Band. Vamos ver isso aqui. O embate completo. Vamos ver o que vai te comprar. Foi um domingo histórico. Jogo de governo no debate. Era. Tusto. Tô na rep... Esqueceram de fazer vídeo bom na internet, né? Esqueceram. Falaram, ah, vamos fazer vídeos ruins, gente. O embate. Sua primeira pergunta... Cara, vou ter que assistir o completo e fazer um compilado, porque esquecendo como é que faz um... O ex-presidente. E lembrou os casos... Um minuto, por favor. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias comerciais concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais dariam para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ô, Preto Lula, o senhor quer votar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que, em verdades, não vale a pena a televisão. Citar números que são mentirosos também não compensam na televisão. Na sequência, Lula listou medidas que tomou... Ah, mano, na moral. Na sequência? Foda-se, eu quero ouvir, cara. Se eu quisesse te ouvir, eu baixava o teu podcast, ô. Sei lá, porra, pagão. Filhado de uma puta. Puta. Perdão das putas. Ah, Lula. Pra sequência, Lula. Foda-se, moleque. Porra. Quem é tu, gente? Quem é tu, pagão? Tá. É, gente, não tem, não. Não tem visto, tá? Desisto, então. Acabou. Vai ter que ser essa merda aqui. Se conduzir com essa merda. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Pô, Chaves é muito legal, velho. Pra onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia, lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando de média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha pra onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, caralho. Essa bomba não é minha não, ô bolso. Essa bomba não é minha não, tá? É foda ele falando da Venezuela também, porque é aquela coisa, tá? Beleza. Lula apoiou a Venezuela. Então, automaticamente, o Lula é responsável pela merda que deu com Maduro lá? Porra. Não é bem assim também, né? Eu acho que é. Não, cara. Pô, o Lula não... Lula não é responsável de... Tem uma foto do Lula comendo arroz na Venezuela. Porra, não. Isso muda tudo, cara. O Lula comeu arroz na Venezuela? Tá explicado, então. E todo mundo sabe que tem um sinal... Tem um dog-wise, tu. Que quando tu come arroz num lugar, quer dizer que tu sancionou uma lei ali. Pra matar a pobre. Ah, sim, sim. Eu li isso no safadaço radical. Porra, não tá explicado, cara. Não tá explicado porque tanto a pobre morreu em Minas Gerais quando eu fui lá comer arroz, mano. Sim. Caralho. É. Caralho, mano. Antes de ser presidente... Tem uma teoria, né? Visitou o Lula em Curitiba na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da produção da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também. O mesmo que praticava atos de... Deu rabo, o mesmo que deu rabo, cara. Ataca pessoal. Em metrôs, lá no Chile. Pra onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também o Petro na Colômbia. Cara, pra que eu vejo que eu fico torcendo pra alguém falar pra nada a ver. Só que eu nunca saio, né? Medidas dele. Eu espero que a parada não... Liberação de drogas, tá ligado? É. Liberação de presos. Pra onde está em nossa Colômbia? Também o... O Bolsonaro, caralho, hipotecou pra caralho, hein? O Bolsonaro apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz, não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil, se esse ex-presidiário voltar pra cena do crime, juntamente com o Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a internacional socialista, é a união do tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso pra nossa pátria. Bem. Cara, o Alckmin, ele tem algum pirocão, né? Porque não é possível. Todo mundo que vai... Cara, todo mundo parece que arreia pra esse cara, mano. Como é que é a rola dele? Não é possível. O Ciro Gomes peida pro Alckmin. O Bula peida pro Bolsonaro. O cara é um herói, né? Vamos lá, o herói de guerra. Nosso Frost Gump, né? O Geraldo Alckmin. Cara, eu tenho uma teoria de que o Alckmin, na verdade... Fala. Cara, eu tenho uma teoria de que, na verdade, o Alckmin é o legislador do Brasil por trás das cenas. Tipo... Cara, eu gostei dessa teoria, mano. O Mao Zedong vai ver o Alckmin. Ele tem um corte do Mao Zedong, você percebeu? Exato, cara. Tipo, porque, mano, literalmente, todo político peida pro Alckmin, mano. Por quê? Porque o Alckmin tá dando um pagamento dos caras. Eles tão tudo no pay check dele. Então, eles tão desagando de medo. Aí, eles tem que, o quê? Falar mal do Alckmin na televisão pro pessoal pensar que ele não tá no poder. Aí, ó. Caralho. Eu vou acordar morto amanhã, tá, gente? Eu não vou se passar de hoje. Eu revelei aí o segredo do Alckmin. Beleza? Nossa, o Mao Zedong. Puta que pariu, velho. Acho que o Mao Zedong tá escondendo dele. Será que o Mao Zedong tá vivo na cabeça do Alckmin? Será que o nosso candidato tá no Alckmin? Caralho, mano. Ruizuiu, a primeira tiração do chat. Os criadores de Jair Zedong e Maunaro vêm aí Geraldo Zedong e Mao Alckmin. Mao Alckmin. Mao Alckmin. O Mao Kmin. Mao Kmin. Mao Kmin. Bolsonaro tá falando, nossa, já é um spoiler que no próximo vídeo o Bolsonaro vai tomar América Latina. Porra, eu tô contigo, o Ruizui. Ruizui e o Acura. Uma mistura... Rui? Porra, na moral, mano. Que nome. Vocês gostam de complicar minha vida, né? Bota pelo menos uma letra maiúscula aí, o viado. Porra. Rui? Eu acho que... É Ruizui e o Acura. Acho que é... Ah. E o Acura é de Len, provavelmente, porque ele é Otaku, né? Não, eu entendi. Eu entendi o nome dele. É Luiz e o Acura. Só que ele escreveu em Katakana porque ele é um ibo fedido do caralho. Pode ser. Boa teoria. Eu acho que é isso. É Ruizui e o Acura. Nossa, que cringe, velho. Vai embora. Mentira, vai embora não. A gente precisa de números. Porra, muda esse nome aí, cara. Por favor. Vai embora ou aqui, ó. Não sei, né? Nossa, um pix aí. Porra, apoia-se. Tamo aí, né? Do Lula. Ainda bem que a natureza criou o esforço do coronavírus. Que moral tu tem pra falar disso? Meu, o ex-presidiário. Tá? Nenhuma moral. Sigilo de 100 anos. Uma lei lá do tempo da Dilma. Pras questões pessoais, meu cartão de vacina ou quem me visita no Alvorada. Nada mais além disso. Cara, não é ruim. O Bolsomito falar que tá usando algo que a Dilma criou. Acho que ele não percebeu isso ainda. Sei lá. Bom ponto. Ele tá... Caralho, sei lá. Tá xingando aqui. Ah, foda-se também. Orçamento secreto. Eu vetei o parlamento. Quem sou eu pra entender o mito, né? Desculpa, gente. Roubou o veto. É lei. O seu partido, Lula, votou pra derrubar o veto no tocante. Orçamento secreto. Segura, dizendo essa porra. Não tenho nada a ver com isso. Talvez seja porque vai dar copyright, sei lá. Vocês também? A vacina corromper? Ah, tentou contar... Tentou corromper? Cadê a corrupção? Cadê o contrato assinado? Cadê a nota? Não tem nada. Só fake news e mentira, meu respeito. Cara, eu falei, ah, pelo menos o cara teve o trabalho de descortar, né? Mas nem isso que o cara fez. Ele só pegou vários cortes, que nem ele fez, cara, na wall. E botou da pior forma possível, tá ligado? O cara conseguiu fazer o pior bicho da internet. Treta nos bastidores. Ok, esse corte ali de bom. Ah, 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 ah. O cara puxou a mamãe e falei, aí é um assassino aqui, do nada. Pegou o iPhone dele aqui, ó. Um assassino aqui, carinha. Que putaria. Parou. Cara, eu fome em Porchat ali, mano. Filho do fome em Porchat com o Ratão Duval. Né? O cara aqui O cara rindo pra caralho Treta, treta Mano, tem que ser o que eu tô falando Treta, treta, treta Treta Caralho Caralho, mano Sobrou pro calvo ainda Mano, o cara, se liga Vamos ver a triste realidade do brasileiro O cara calvo, fodido Levantou pra ter que separar a briga Olha essa porra Tu acha que tu tá mal, né O cara calvo, cabelo grande aqui Tu é calvo e teu cabelo passa, chega no ombro Tô falha na vida É o famoso calvo cabeludo É, o Serginho lá do Flow Tô falha na vida Aí o cara, porra, tô fodido aqui Vendo essa merda nesse debate pra poder no final do mês Ganhar minha Meu votinho, né, no final do ano Tem que separar a porra de um cara Que tá gravando ali Porra, não dá Não dá, nego Porra Tem que só tem calvo e careca aqui, né Calvo, 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 careca Caralho Careca Mulher, volta, 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 volta o que, porra? Vagabrudo se eu gosta Volta, 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 volta Não, 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 não Volta porque tem lugar Só se vai tirar ele Não, ele veio me xingar Eu só saio sem, não, então eu saio junto com ele Só pra cá, eu saio junto com ele A gente vai tirar ele Não, eu vou sair junto com ele Eu vou sair junto com ele Pouco, o petista aí que eu não entendi, Dom Eu não sei, não sei do nada Eu não saio sem ele Ai, que situação O cara quer o encontro aí, eu não saio sem ele Gente, eu não saio sem ele É, não saio sem ele É, não saio sem ele É aquela música, como é que é? DJ, eu não danço sem ela, como é que é, porra Tudo termina em sexo, eu tô percebendo isso Né? Freud tá certo Fora as pontas Freud dá certo sobre muitas coisas É fato Vamos acalmar, pessoal Por favor Vamos acalmar, pessoal É não é como se a gente estivesse falando de política Que é um bagulho assim Que o pessoal fica super inflamado sobre, né? Gente O país tá polarizado, né? Ô Poxa Martin Luther King não morreu pra isso, velho Vai sentar e... Não sei, não sei 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 É pra sentar O cara tá agredido Vocês vão sentar e eles vão sentar Não Não Isso não vai Vai sentar Vamos Ok, então Esse é legítimo O melhor corte O cara com uma câmera... O debaixo tá rolando Como se nada tivesse acontecido É E lá O cir lá Não sei o que Da... Do projeto Do meu projeto O candidato Bolsonaro como deputado defendeu um assassino de mulheres, de uma mulher no Senado Defendeu um torturador de mulheres assim mesmo, no plural Caralho Caralho, quem... Quem que ele defendeu, mano? Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho... Eu tava focado no baixador O cara jogou essa bomba no colo O candidato Bolsonaro como deputado defendeu um assassino de mulheres... de uma mulher no Senado Caralho O birajara O senado Defendeu um torturador de mulheres assim mesmo, no plural Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras Caralho Pera Mano, sabe o que eu imaginei agora? Eu imaginei o Bolsonaro, sabe daqueles memes que é tipo, que ele é o Bolsomito, o Superbolso, sei lá Aí tipo, ele tá com aquela capa da bandeira do Brasil assim Eu imaginei ele tipo, indo de casa em casa, voando, dando um muro na cara da mulher e saindo pra porta Bater em todas as mulheres Tem essa, né, né, cada dia 25 de janeiro, o Bolsonaro sai voando e batendo em todas as mulheres no Brasil Né Já fui muito rapido aqui Tá ligado, tá ligado os mil socos de gratidão no Netero, tipo, o Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa, só que com mulher É mil mulheres por dia que ele bate Caralho Aliás, 10 mil socos de gratidão, então o Bolsonaro bate em 10 mil mulheres por dia, cara, pensa nisso Meta Eu quero te informar bem Caralho, tá foda essa porra de ser UBS Peraí, que bugote a linha Ô, buceta, hein Bugou a bucetinha da tela Muita mitada, não tá falando não O meu objetivo é não voltar na questão do robô, que não me intimida Robô do Pix? Ô, Vitinha Racino de mulher, robô do Pix Teu nome tá sujo, hein, Vitinha, tá surgindo aqui na minha cabeça, hein Dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sob a minha candidatura Mas a pergunta é bem objetiva Candidato Bolsonaro Por que tanta raiva... Quero ver me pegar em Moscou, talvez em Xangai Minha curta, sem prova nenhuma Começa dizendo que eu defendi o estupro Cara Quer reconhecer um psicopata? Vou dar uma olhinha pra vocês, tá Repara na... Na isca que ela soltou E o bolso vai cair na isca dela Ela vai tentar Quem viu Death Note vai entender agora, tá Quem é otaku vai entender agora Que quando o Light Shagami fazia uma maldade Ele segurava os emoções pra poder não rir Perceba o sorrisinho dela Quando ela fica voltando a falar Tá focado, né Mas a máscara cai Pra todos nós Bibi, mito, me vem na minha boca Valeu, curo Oito meses Hoje é o dia do Prime, hein Prime Day, essa porra, segunda-feira É sempre assim Eu fico um dia sem fazer live Quer dizer, eu fico uma semana a dia fazendo live Sou xingado Repudiado Corto o meu dinheiro Eu fico um dia sem fazer live Volto, caralho Pelo amor de Deus Nunca mais se abandona Toma o meu dinheiro Por favor, toma o meu Prime Não, não vai embora, não Ai, ai, né Só valorizam assim Mas enfim Uma aulinha aí de Eu tava assim mesmo Uma aulinha aí de Light Shagami pra vocês Perceba, tá Perceba, analise Vou botar em câmera lenta, né 0.5 Usa sem prova nenhuma Começa Perceba, perceba aqui, ó Olha, dá pra ver aqui claramente o Aul 12, né Se liga Já mudou o semante, já Olha, sorriu Olha, olha Percebeu Segurou, segurou, segurou Voltou Ai, ai Cara Cara O Isso daí é literalmente uma técnica, né Do Sherlock Holmes Que ele usava Não sei se vocês sabem Pois é Por que essa Forma Barata De me acusar Repara que ele falou Que ela Disse que ele Defendeu um estuprador Sendo que o que ela disse Foi que ele defendeu um assassino Ele já tá confundindo os crimes É, não O que que é esse cara? Por que ela não falou o nome? Eu não entendi também É, eu não entendi Tipo, quem que é? Oxe Caralho Quem que Jogou no ato Defendeu um assassino de mulheres, tá Nem te conto, tá Nem te conto Vai se fuder Nem te conto Nem te conto, meu Entendendo Eu fui o governo Que mais Sancionou leis Defendendo mulheres Hoje é o dia Do voluntariado Eu quero cumprimento A autocrítica do Bolsonaro, né A própria autocrítica dele aí, né O cara que Miguital Até os miguitals Salva as mulheres A primeira dama Pelo brilhante trabalho Que ela faz Nessa área Nunca foi procurada Por vossa Mas ela falou mesmo Só que quase saiu uma merda Desculpa aí, ô Kaique Duas mulheres Foram na CPI Da Covid A senhora Nise Yamaguchi E a senhora Mayra Lá do Ceará Foram maltratadas Foram esculhambadas Foram humilhadas Onde estava a excelência Que era da comissão Da Covid Estava escondidinha Apoiando Renan Calheiros Omar Aziz Apoiando essas pessoas Não foi defender Olha só Já estabelecemos Que o Alckmin É o cara mais temido Mas o cara mais Bosta, mano Que todo mundo fala Dele É o Renan Calheiros Esse cara aí Qualquer É o cara mais Filha da puta Que tem Não é possível Não, não, não Eu gosto também Que os dois lados Falam do Renan Calheiros É, então O Bolsonaro fala assim Ô Lula Mas você estava com o Renan Calheiros Não, mas você estava com o Renan Calheiros Porra Caramba Quem é o verdadeiro Renan Calheiros Tá ligado É Mano Quem é esse Betinha Eu lembro daquele episódio Do Bob Esponja, né Tipo O Bob Esponja e o Patrick Não, eu sou o Dan Sujão Não, eu sou o Dan Sujão Eu sou o Dan Sujão Eu sou o Dan Sujão É tipo Que referência é essa? É Você estava com o Renan Calheiros Eu estava com o Renan Calheiros Você estava com o Renan Calheiros Porra Pariu Ah, caramba A Renan Calheiros A Renan Calheiros E duas mulheres Renan é injustiçado, mano Coitado, cara Só queria ajudar o Bolsonaro Foi criticado Queria ajudar o Lula Foi criticado Queria ajudar o Silvio Foi criticado Né Quem tem algo contra Nisi Yamaguchi, meu Deus do céu Nisi Yamaguchi Quem? Quem? Quem tem algo contra Nisi Yamaguchi Nisi Yamaguchi Nisi Hitomi Yamaguchi Do Blackpink, é Do Kpop É uma médica e pesquisadora Docente Universitária Brasileira Com doutorado em Oncologia Pela Universidade de São Paulo Filiada Do Partido Republicano Da Ordem Social Nossa Ok É uma senhorinha Ela tem 63 anos Caralho Não sabia que ela existia até agora Então Quem tem algo contra Nisi Yamaguchi Renan está com todos os E com ninguém ao mesmo tempo Né Essa ideia do Bolsonaro Usa robô Já não cola mais Já sabemos que ele usa Na verdade um urubu Pra mandar mensagem no zap Pois é Ninguém se atualiza Nessa porra Urubu do Pix Já aprovou tudo Inenarrável Intocável Inevitável Urubu do Pix Até ela bugou de novo O cabeleireiro dele Tem algo contra ela Caralho Piada Do filho da puta Que ela é descabelada O liberal Que se diz liberal Conservador Mao Zedong Hoje eu vou te contar Verdade Sobre a China Salve Carlima Da Ásia Lá no Monarch Talks O cara sabe O lado obscuro Da China Japão Coreia Vietnã Recomenda Dá uma estudadinha Quem tem algo Contra a senhora Mayra Lá do Ceará Duas médicas O que a senhora fez? Vem com o discurso barato Que eu ataco Que eu agrido As mulheres Não cola mais Não cola isso Uma mulher Se porventura Faz algo errado Ela tem que Responder por isso E não ser Defendida Só porque É mulher Pera Pausa aí Pausa aí Ele tá Querendo dizer Literalmente Ele acabou de falar Isso aqui Beleza Se uma mulher Faz algo errada Ela tem mais Que apanhar mesmo Foda-se Ele acabou de falar isso Eu não entendi Isso É porque tipo Ele tá respondendo Que ela falou pra ele Que é assim Ela falou pra ele assim Ela falou que Ela falou que Ele Calma Eu não sei explicar Cara Assista Perdão Caralho Eu tô entendendo Brain fart Que isso Eu tô em placão É fake news Deu errado Ser feito na distopia Foi pega no pog Já era Foi pega no pog Que isso Defendida Só porque É mulher Chega De vitimismo Somos todos iguais Repito Sancionei Lulóis Tentando derrubar Águia brasileira Ai Deus Brasileiro Sem todos moralizar Meu mito Mas Deus é maior Puta que Pai Caique Parabéns Parabéns Esse comentário É pra poucos Mais de 60 leis Eu vou colocar na bíblia também Bota aí Bota aí Nossa Aí tem que bota aí Lulóis Tentando derrubar Águia brasileira Eu tenho certeza Uma grande parte Das mulheres no Brasil Me ama Porque eu defendo a família Eu sou contra a liberação Pô A mulher não O Bolsonaro tá errado São das drogas Que tem muita gente aqui Que é favorável A liberação Que isso Contra a projeção das drogas Porque todas tem Um marido cracudo É isso São das drogas Essa pessoa não sabe Que é uma mãe Que tem um filho em casa Drogado Eu defendo Você sabe Bolsonaro Eu acho que tem Tem coisa aí Quando eu defendo a arma Quem nunca fumou Com o Renan Bolsonito No campo em especial Não, mas o Renan É filho de Caldo A gente aprovou Isso é verdade Ele é uma defenda de família dele Seu estado foi muito beneficiado Ué, mas a família dele é nossa, né Ele é nosso pai Do Brasil E deixou claro 90% desses títulos Foram para mulheres Dos 20 milhões de pessoas Que recebem auxílio Brasil Em torno de 15 milhões São mulheres Para com essa mania Faz VH VH Com a sua retórica feminista Turf, né Radical Mulher vota em mulher Tudo bem, VH Política Fala coisa séria Não fica aqui fazendo joguinho Mas a minha filha vai cravar No mito, tá Me mimimi Roubou Olha, meu Deus do céu Qual é a tua posição sobre liberdade de imprensa Não vi ninguém do seu lado falar Sobre essa agressão contra os empresários Que tiveram uma busca e apreensão Nossa, tadinho dos empresários Vendo milhões A agressão contra os empresários é foda Que távamos discutindo Numa rede privada Que negócio é esse? Qual a defesa que a senhora faz Da liberdade de imprensa Da liberdade em toda a sua Sua plenitude Ih, gaguejou Gaguejou Acabou Gaguejou ou não mitou Bolsonaro A verdade é essa só Gaguejou ou não mitou Eu admito Agora vou de Lula Gaguejou, irmão Em pena mitada Tchau Perdeu meu voto Mais uma vez O candidato Fabrica fake news E divulga fake news Líder da banca Caralho Criou uma agora, mano O cara criou e já divulgou Uma lenda Ah, vou ter que votar nele de novo, mano O cara é bom demais Pô, tá foda O maluco é uma máquina, né? Programa A águia brasileira Programado para Criar e distribuir fake news A águia brasileira, mano Não tem como, não Bancada feminina Nós tínhamos um rodízio Podíamos no início Ficar uma única mulher Assim que eu ouvi A doutora Anise Sendo agredida E ela foi vítima De violência política Sim, não concordo Com as ideias dela Mas ela foi vítima De polícia Liguei para a senadora Leila que era Aquela que estava No rodízio Ela foi lá E mesmo sendo Da oposição Do atual presidente Defendeu a doutora Anise Exigindo que ela fosse Respeitada e pudesse ter voto Mas é isso Cara, quem que são Essas Randall, velho? Ninguém liga para elas Ah, liguei para o Fábio Tá? Lá da RH Ligou para o Fábio Ligou para não sei quem Que ligou para o Júnior Tá bom? Que ligou para a Jennifer Que, porra, a gente fez uma ligação lá Entendeu? Então, tá aí Então, porra Parou, então não quero não Tô fora É, se eu não voto não Isso só assim Nós mudaremos o Brasil De Que ligou para o Brasil Que ligou para o Brasil Obrigado.